Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Olha, hoje eu converso com o Fábio Crivellari Miranda, que é secretário municipal de saúde de Itaiaem. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Priscila. É sempre um prazer conversar com vocês. O prazer é nosso. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente vai falar um pouquinho com o senhor sobre essa gestão, né? Os últimos quatro anos aí o senhor esteve à frente da pasta da saúde da cidade e eu queria que o senhor comentasse para a gente. Quais foram as principais realizações que a pasta fez, então, neste mandato? Muito bem, Priscila. Em verdade, né, foi um ano de muitos desafios, né? O contexto no início do nosso trabalho em 2017 me faz lembrar quando da recepção dos secretários de saúde de toda a Baixada Santista, na Diretoria Regional de Saúde DRS 4 em Santos, quando todos os secretários foram recepcionados e estava presente a doutora Maria Luiz Zon da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, uma das pessoas das cabeças pensantes mais brilhantes da saúde brasileira de São Paulo, e que ela disse assim aos secretários recém-forçados. Ela não sabia se ela parabenizava ou se ela ficava apreensiva em nos recepcionar, porque estaríamos assumindo num contexto muito desfavorável, né? No pior momento do SUS, nos seus 30 anos de história, mas que ficava feliz que a gente tinha aceitado esse desafio. Então, foram quatro anos de bastante dificuldade, oportunidade de muita luta, mas também de realizações. Então, eu acho que o saldo é positivo e a gente está de cabeça erguida aí para poder falar um pouquinho do que a gente fez. Esse ano em especial, ano de pandemia, realmente foi um ano desafiador, né? Eu acredito que quando o senhor teve aí essa recepção, não tinha ideia do que aconteceria, então, nesse ano. Conta um pouquinho para a gente, então, quais foram as medidas, né? Adotadas logo que a pandemia chegou aqui no estado de São Paulo. Exatamente, né? Vamos terminar com um ano, com chave de ouro com essa pandemia, né? 2020 bastante mais difícil. De toda forma, o contexto econômico desde 2017 até um pouquinho antes já não era favorável, né? Tínhamos aí uma restrição econômica, uma queda na qualidade econômica do país e tão logo a gente assumiu, a gente entendeu que não ia dar para criar grandes coisas, né? A gente procurou enfatizar e melhorar aquilo que já era existente, em qualificar, modernizar e, obviamente, a crescer dentro do possível nos serviços. Então, fugindo um pouquinho, fazendo um retrospecto, eu já entro no Covid, nós temos uma cobertura de atenção básica em volta de 85% da cidade, então, tem atenção primária em 85% da cidade, são 24 equipes em 10 unidades. Nós procuramos manter toda a linha de cuidado programática, né? Diabéticos, hipertensos, gestantes, crianças. Então, a gente procurou qualificar a equipe de trabalho e o acesso a esses serviços de saúde. Também podia destacar para ti, Priscila, para o teu público, que a gente conseguiu modernizar o Centro de Especialidade Médica de TAM, né? Com a mudança para um prédio muito mais moderno, muito mais amplo, onde a gente acrescentou novas especialidades médicas, né? Como neurologista, gastroenterologista, hematologista, né? Contratamos mais uma neurologista, né? Na saúde mental, houve uma perda no início da gestão de psiquiatras infantis, conseguimos restabelecer essa linha de cuidado. Iniciamos a gestão com um índice de mortalidade infantil super baixo, o melhor da nossa história, e ao longo dos quatro anos tivemos dificuldade, acabamos perdendo um pouco dessa linha de cuidado, mas retomamos nesse último ano, estamos com um índice de mortalidade infantil abaixo de dois dígitos, hoje em 9,5%, numa situação mais... a segunda cidade da região com o melhor índice de mortalidade infantil. Então, a gente procurou fazer melhor aquilo que a gente já estava funcionando, qualificar os nossos serviços, qualificar nossos servidores, dar acesso. Fato importante nessa gestão foi a parceria com o Hospital Regional de Itanhaém, um equipamento grande, né? Aqui na cidade de Itanhaém, inaugurado também no início da gestão. Então, a gente conseguiu trazer exames ambulatoriais nesse hospital, em parceria com o Estado, o doutor César Cabacho, grande parceiro, diretor técnico. Então, temos tomografia de urgência no Hospital Regional de Crânio, as linhas de urgência e emergência também avançaram. Então, acho que a gente avançou em várias linhas aí, qualificando ainda mais serviços que não estavam sendo prestados de forma tão adequada. Com relação à COVID, a gente fez um plano de contingenciamento municipal, né? Muito das ações tomadas, elas viam, né? Na esteira do que o centro de contingência do Estado preconizava. Então, houve, obviamente, o fechamento de alguns serviços para que houvesse a restrição de acesso de confinamento, em verdade, né? Nós disponibilizamos a nossa estratégia, disponibilizamos toda a atenção básica, né? Então, essas 24 equipes, essas 10 unidades, elas ficaram referenciadas para os casos leves a moderados. Nós criamos um call center, onde a gente monitorava a distância e tirava dúvida dos usuários. Também os pacientes que passavam na atenção básica eram seguidos, através de ligação, o seu estado de saúde, a evolução do seu estado de saúde. Qualificamos a vigilância sanitária para que as informações chegassem de maneira mais clara e produzissem, repercutissem em ações. Então, foi uma série de conjunto, um conjunto de ações que visavam aí o enfrentamento e essa primeira etapa foi, eu acredito, que bem vencida, né? A gente passou bem e estamos agora em vias de um recrudescimento desse quadro que nos preocupa bastante. Secretário, há poucos dias, né? Nós tivemos, então, o anúncio, né? De uma mudança em todo o estado do plano São Paulo, então, a mudança ali para uma, um alerta, né? Que o número de casos tem aumentado de contaminação e também de mortes. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como, né? Porque parece que os hospitais estavam começando a respirar um pouco melhor nesses atendimentos e agora volta de novo com uma pegada mais pesada mesmo de novos casos. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como, então, a secretaria se prepara para receber essa chamada segunda onda. Exato. Como eu disse, acho que a gente enfrentou essa primeira etapa com relativo sucesso, né? A cidade de Itanhaém teve êxito na assistência, os nossos serviços de referência funcionaram muito bem, principalmente o Hospital Regional de Itanhaém, que fica aqui na nossa cidade. Então, houve, né? Um aumento na oferta de leitos, houve a gestão das Secretarias de Saúde, junto aos nossos prefeitos, né? De todos os secretários da região. Fizemos gestão junto à Secretaria de Saúde do Estado, para que houvesse uma maior ampliação na oferta de leitos para a assistência à Covid. Obviamente, já havia um déficit de vagas natural aqui da região para as doenças comuns, crônicas, e essas doenças ficaram represadas, né? Não tinha como você atender as demandas já existentes, mas a explosão de casos Covid. Então, houve um esforço na transformação de leitos comuns em leitos Covid. Passada essa fase mais aguda, né? Principalmente a fase do inverno, agosto, setembro, houve uma desmobilização desses leitos, dessas ofertas Covid, para atender aquela demanda já pré-existente, que ficou ainda mais reprimida, de certa forma, negligenciada. Então, havia diminuído, né? Estamos num período de diminuição do leito, de ofertas de leito Covid, para atender a demanda que havia sido negligenciada no período de maior dificuldade da pandemia. Então, rapidamente, ontem mesmo, nos reunimos, os secretários do Litoral Sul, junto com a Paula Covas, diretora regional de saúde, doutor César Cabache, do Hospital Regional de Itanhaém, e solicitamos, né? Que haja um retorno na disponibilização dos leitos, visto que houve, né? Bastante sucesso, né? A gente conseguiu assistir de forma satisfatória os pacientes naquela ocasião. Algumas situações chamam atenção, né? Na primeira, chamada primeira onda, que talvez não tenha sido uma primeira onda, talvez não estejamos vivendo uma segunda onda, mas uma intensificação de uma onda que não havia passado ainda, né? Naquela ocasião, nós somos uma cidade balneária, litorânea, né? E na ocasião de frio, né? Que foi a época que foi mais delicada, o turista vinha com menor, com menor vontade para a cidade, ele vinha esporadicamente, uma vez que a gente não atrai no inverno esse turista. Agora é diferente, né? A partir do momento que o tempo melhorou, que a condição climática favoreceu, o turista começou a descer em massa, né? Coincidentemente a isso, houve o avanço para a fase verde, em que houve certamente uma confusão, né? No entendimento da grande maior parte da população, entendendo que a fase verde era um liberé geral, né? Que a gente podia conviver aí sem mais grandes problemas, e junto com o processo pré-eleitoral, aí também que não podemos esquecer, né? As campanhas aí também trouxeram as aglomerações, o número de pessoas juntas, então tudo isso somado, a vinda de mais turistas, a perda do entendimento da população que ainda precisava fazer o distanciamento, fez com que houvesse essa recrudescência, nós estamos muito preocupados, muito preocupados, o número tem subido diariamente, não só o número de confirmados, até porque a gente aumentou a política de testagem, então obviamente teremos mais confirmados, mas principalmente os casos que requeram internação, né? E a gente sabe que todo aquele esforço foi para achatar a curva de contágio, para que o sistema de saúde, a oferta de leitos, acomodasse esse aumento. Então com essa explosão de números nos preocupa muito, né? O governo do Estado já está ciente, que a gente precisa retomar aquela estratégia que deu certo e esta semana, né? Início da próxima semana já vai haver uma ampliação no hospital regional e já há uma conversa do governo do Estado para reativar os hospitais de referência em Santos, principalmente o Hospital Vitória, que é um hospital contratualizado com a Prefeitura de Santos e com o Estado, para que a gente possa retomar o mais rápido possível essa oferta de leitos de enfermaria, mas também de UTI. Secretário, eu me lembro que quando o governador decidiu, né? E teve votação para isso, inclusive na Assembleia, para a antecipação de alguns feriados, as cidades litorâneas ficaram apavoradas, né? Porque sabiam então que muita gente desceria para o litoral. E como o senhor disse, aquela época nem era, era inverno ainda, não era época para as pessoas irem à praia. E nesse momento, com esse calor que faz em todo o Estado, o alvo sempre é o litoral. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, o que que precisava acontecer, que medida precisava ser adotada para que, então, o litoral fosse um pouco mais protegido. Porque, como o senhor disse, existem pessoas que entendem que agora não dá para pegar uma praia, mas ano que vem, né? Final do ano que vem, em 2022, a gente vai curtir a praia, né? Mas tem gente que não, que quer viver o agora, e que vai descer para o litoral de qualquer jeito. O que que faz? Que difícil, né? A gente vai ter que... A solução, a medida é a conscientização, não tem como. Veja você que, na ocasião da primeira explosão, eu participei de uma ação com o nosso prefeito que mora com a Aurélia, nós bloqueamos, obviamente, com o consentimento da Polícia do Estado, nós bloqueamos a estrada, foi uma loucura, né? Tudo um aparato de guerra, mas rapidamente essa medida foi derrubada judicialmente, né? Ensejando o direito de ir e vir. E nós que temos aí um vasto litoral, a cidade de Itenha é extremamente extensa, tem um litoral de muitos quilômetros aí, nós temos 27, 29 entradas na cidade, não há a menor chance de você criar barreiras em todas as entradas da cidade. Tu falou, Priscila, aí é o ponto importantíssimo de conscientização, né? Não há medida que o poder público consiga tomar que impeça um cidadão de adentrar a praia, de adentrar a orla, o mar, não temos fiscais, seria impossível fazer um contingenciamento de pessoas para isso. Então, eu fico um pouco preocupado, porque é isso que tu narrasse, né? Nós precisamos da conscientização. Não é hora de vir para o litoral. O nosso sistema de saúde, ele já é precário para assistir os nossos, né? Nós teremos dificuldade para assistir os munícipes, né? As pessoas que moram na região, não há a menor condição de continuar assistência com pessoas vindo de fora. As nossas referências não vão suportar. Então, é preciso, e isso preocupa, porque como é que a gente vai fazer isso, né? De conscientização. Então, fica aí o apelo, né? De um técnico de saúde, de alguém que mora aqui na praia. Eles são, os turistas são muito bem-vindos, a nossa estrutura econômica é baseada no turismo, né? A gente precisa que o turista esteja aqui para a nossa indústria hoteleira poder sobreviver, mas tem que haver esse discernimento de como fazer isso, se for vir para a cidade, evitar aglomeração, evitar o grande número de pessoas num só local, o uso de máscaras, né? O uso de álcool gel, mas principalmente o distanciamento. E, importante dizer, né? Aquele paciente, aquele indivíduo que apresentar sintomas, independente da realização de teste, independente da necessidade de assistência médico-hospitalar, ele precisa necessariamente se isolar. A única forma de barrar esse aumento, né? Essa disseminação é o isolamento dos casos suspeitos daquela síndrome de paz, né? Então, voltamos aí o início da sua pergunta, da sua afirmação, da sua assertiva, né? Conscientização, o pessoal precisa entender, né? A gente não precisa que alguém próximo da gente venha a falecer, que venha a ter agravo de saúde, para a gente entender que a doença está aí, mais ativa do que nunca, e a gente precisa tomar cuidado. Secretário, e também a COVID, ainda não se sabe direito quais as consequências, né? As sequelas que ela acaba deixando na pessoa. Então, hoje, como o senhor mesmo disse, o sistema de saúde aí de Itaien já falta o atendimento para todas as pessoas que precisam de outras doenças, né? normalmente. Agora, essas que são cometidas pela COVID, ainda podem desenvolver pressão alta, trombose, AVC, várias outras doenças. O sistema não vai aguentar, né, secretário? Priscila, estamos numa situação bastante preocupante, como eu disse, né? A gente já tinha um sistema precário de oferta de leitos na região, né? Já tínhamos uma oferta de leitos de UTI deficitário, pré-pandemia, né? Não se falava nem em COVID, nós já tínhamos essa deficiência, essa preocupação, já era uma luta de todos os secretários, de todos os prefeitos da região para ampliação de oferta de leitos de UTI. E agora, a gente tem uma situação sui-gênese, uma doença que demanda muito recurso, né? Mas todas as outras doenças não deixaram de existir. Para deixar o caldo mais entornado, você narrou bem, a ciência, a médica ainda vem acompanhando, vem estudando o que o COVID deixa de sequela, né? Situações que estão sendo estudadas, doenças neurológicas, sequelas neurológicas, sequelas motoras, hematológicas. Não se sabe se há uma interferência muito grande com sequelas no sistema imune da pessoa. Então, não é só a fase aguda, né? Conviveremos ainda com situações de agravo de saúde sequelar. Então, é uma situação bastante crítica, bastante preocupante, que vai exigir não só dos gestores, dos governantes, mas principalmente da população, um engajamento, uma conscientização. Então, a coisa não é fácil, né? Ela é perigosa, não é gripinha, né? Se a gente não tomar cuidado, pode ser uma situação mais dramática do que a gente vem vivendo. Lembrando também que no litoral tem muitos idosos, né, secretário? E daí, como eles são mais vulneráveis também a desenvolver essa doença de uma forma mais grave. Exatamente, né? O nosso índice de letalidade no município está um pouquinho acima do Estado, virando 4,8. Eu sempre gosto de relativizar um pouquinho o índice de letalidade, porque ele é uma proporção de casos confirmados daqueles que, infelizmente, partiram. Se você tem uma política de testagem, de fazer muitos testes, você dilui esse quantitativo de mortalidade. Então, não necessariamente o índice de letalidade significa ou denota uma assistência deficitária, uma assistência prejudicada. De toda sorte, tu, Priscila, lembrou bem, a Baixada Santista como um todo, em especial a cidade de Terrenha, abriga muitos idosos, nós temos aí pelo menos 20 a 25% da população de idosos, né, dados do IBGE. A cidade tem uma qualidade de vida que atrai esse perfil de pessoas, né, com mais idade, uma qualidade de vida, uma situação mais confortável, mais gostosa de viver, uma cidade bem gostosa que tem aí. Então, temos, sim, né, a preocupação com a contaminação dessas pessoas com mais idade, que são mais sensíveis aos agravos pelo Covid. Secretário, o senhor falou, né, desses desafios, né, dos quatro anos aí na gestão da pasta da saúde. Eu me lembrei que, além do Covid, né, da Covid, também o Estado enfrentou febre amarela, enfrentou também a volta da polio, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, né, pessoas que deixaram ali de se vacinar, vacinar as crianças, e que algumas doenças que estavam erradicadas acabaram voltando aqui para o Brasil, em especial no Estado de São Paulo. Perfeito, Priscila, aí posso colocar no seu rol aí dengue, né, que é uma situação endêmica aqui na região, né, que não deixou de existir, e que agora no verão, normalmente, há um aumento importante no número de casos. Então, as arboviroses, de uma forma geral, né, dengue, chikungunya, zika, né, a própria febre amarela, né, e a despeito dessas doenças aí, nós enfrentamos uma política antivacinacional, né, uma política contra as vacinas, o que é um absurdo, tremendo, né, pessoas aí, pseudo-cientistas, divulgando que as vacinas possam trazer algum malefício, e grande parte da população, infelizmente, nossos índices mostram isso, a gente vem num decréscimo significativo dos coeficientes de vacinação, né, a gente vem vacinando cada vez menos, e há uma retomada de doenças, vamos dizer assim, já quase extintas, né, acrescento aí as que você falou, o sarampo, né, tivemos um surto ano passado, principalmente, o que preocupa muito. Então, voltamos lá no ponto principal de conscientização da população, de educação, né, para os agravos de saúde, para o engajamento, para a dedicação das pessoas, que são atos não só individuais, mas a vacina é um ato de amor ao próximo, uma vez que você imunizado evita de passar para outras tantas pessoas, né, cada um imunizado também não faz, não é reservatório de doença, então, são situações que preocupam muito, né, o Covid não pediu para entrar e pediu licença para as outras doenças esperarem, né, ela veio para somar nesse quadro já difícil, né, da saúde pública no país como um todo. Mas, aceitamos aí no início da gestão do prefeito Marco Aurélio, que nos apoiou sobremanera, um prefeito aí muito ativo e que nos ajudou a enfrentar esses desafios durante esses quatro anos, e vamos seguir em frente, vamos continuar lutando, nós temos uma equipe fantástica aqui na Secretaria de Saúde, os nossos servidores de linha de frente, um agradecimento que eu faço público, né, a toda linha de frente aí que, com toda dificuldade, não deixa a população na mão, mas certamente temos momentos desafiadores e contínuos aí pela frente. Secretário, o senhor falou um assunto muito sensível, né, que é a questão da dengue, é um assunto que, normalmente, nessa época do ano, já se fala muito, né, em todas as, toda a mídia, né, fala muito sobre o dengue, fala dos cuidados, a própria, tanto a Secretaria Estadual, quanto as Secretarias Municipais de Saúde sempre falam sobre esses cuidados, que é preciso ter, né, questão da água parada, da proliferação do mosquito, e lembrando que nós tivemos ao longo dos anos, então, a mudança também, né, dessa doença, com, causando até microcefalia em algumas crianças, e que hoje tem uma vida comprometida por conta disso. Como que fica, então, essa questão? A gente está focado, todo mundo focado no coronavírus, mas, e a gente está se esquecendo da dengue, por exemplo, que é tão perigosa, não sei se quanto, porque não tem a contaminação que é fácil em relação ao coronavírus, mas é um, o estrago também é grande na saúde da pessoa, né? Priscila, não tenha dúvida, tudo verdade que você falou, não, a gente não se esqueceu das outras doenças, né, o que a gente humildemente reconhece são as limitações do serviço de saúde, né, a gente precisa lembrar que o profissional de saúde está exposto aos agravos, então, eles também estão adoecendo, né, então, a gente tem essa preocupação grande também, porque os nossos estão adoecendo, somos nós que devemos dar assistência primeiro à população, mas não ficaram esquecidas, não, né, como eu disse, a Secretaria de Saúde tem um time muito dedicado, muito competente, então, nós temos um setor de endemias que é específico para as tratativas dessas doenças, né, temos o combate anual e perene durante o ano inteiro de combate ao Aedes aegypti, né, que é o vetor dessas arboviroses, né, que são, que é o elemento que faz a transmissão de pessoa a pessoa, então, o combate ao mosquito da dengue, ele é constante, ele é de outurno, temos equipe especializada, mas interessante que nós vamos voltar ao primeiro ponto, precisamos do apoio da população, né, como é que se prolifera o mosquito da dengue em reservatórios de água, né, não é na poça d'água, não é na fossa, são em recipientes com água de chuva, com água limpa, então, estudos mostram que mais de 80% dos reservatórios dos mosquitos estão intramuro, ou seja, dentro das residências, então, não é o lixo da rua, não é a sujeira na rua, está dentro das nossas casas, então, voltamos ali, uma etapa que não é fácil, que é a conscientização da população, esse engajamento, essa parceria do serviço público, né, dos gestores do serviço público com a população, assumindo a sua parcela de responsabilidade nas ações, então, os cuidados são os de sempre, eliminar criadouros, né, usar a prerrogativa de, nesse momento, olha que interessante, nesse momento de isolamento em casa, aproveitar e dar uma, né, uma revisada no seu quintal, na sua calha, né, nos pratinhos de planta, nas garrafas, nas latas, enfim, dar uma pesquisada, dar uma monitorada em todo o entorno da sua casa, no quintal, para que a gente possa minimizar, né, com a chegada das chuvas, mais essa situação de dengue, das arboviroses. Então, vai de novo um apelo aí, voltando para uma parceria importante da população, né, que elas colaborem, não só consigo mesmo, mas com os demais, porque aquilo que a gente faz em casa repercute em todo o redor. Secretário, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa, e eu queria que o senhor falasse qual é a sensação, então, né, findando praticamente aí os quatro anos de gestão do senhor, da pasta da saúde, do município de Itaiaém, queria que o senhor falasse, então, para a gente, qual a sensação, né, o que o senhor sente nesse momento? Ah, Priscila, eu vou falar um pouco da pessoalidade aqui, né, para mim foi um grande desafio, acho que eu aprendi muito, eu acho que estou uma pessoa melhor, eu aprendi a ser mais tolerante, mais resignado na saúde, a gente tem desafios enormes todos os dias, então, desenvolvemos mais paciência, mais tolerância, mais entendimento, é, o sentimento é, eu me dediquei bastante, toda a nossa equipe, todo o nosso time fez, tenho certeza, o melhor durante esses quatro anos, mas entendemos que tem muito a ser feito ainda, né, a gente tem uma situação a posteriori aí, que vai demandar muito esforço, né, muita dedicação, muito amor, na área da saúde não dá para fazer apartado do carinho, do amor, a gente lida com pessoas, mas com situações críticas, eu particularmente, é, gostei muito da oportunidade, mesmo com todas essas dificuldades, acho que é uma satisfação pessoal lidar com a vida das pessoas, né, poder ajudar, isso aí sempre foi, eu que tenho como profissão a medicina, sou médico, né, e desde sempre a ideia sempre foi querer ajudar as pessoas, e a Secretaria de Saúde me deu a oportunidade, eu tenho que agradecer, de fazer o meu trabalho ser exponencial, né, em vez de ajudar um paciente em si, acho que quando a gente desenvolve bons projetos, boas estratégias, né, não eu, mas o nosso time, a gente consegue atingir um número grande de pessoas, isso dá uma satisfação muito grande. Eu agradeço, então, a conversa com o Fábio Krivelari, Miranda, que é Secretário Municipal de Saúde de Itaim, muito obrigada, secretário, por falar conosco, e dividir um pouquinho da sua experiência. Muito agradecido. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto